Vem, Espírito Santo, vem, toca-me, abraça-me Tu presença, é o que preciso, meu precioso amigo Para adorar-te, levanto minhas mãos Te entrego a ti, meu coração Ao que tenga fajas, me amas Me amas E não querendo nada Me amas Me amas Jesus por amor se entregou em aquella cruz Largou um grande peso em meu lugar E levou sobre si meu dolor Jesus por amor se entregou em aquella cruz Largou um grande peso em meu lugar E levou sobre si meu dolor Jesus 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 obra precioso Para adorar-te Levanto minhas mãos Levanto minhas mãos Jesus Levanto minhas mãos Levanto minhas mãos Levanto minhas mãos Levanto minhas mãos E levou sobre si meu dolor E levou sobre si meu dolor Jesus 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 Nobre 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 Amém.